Eu vim adquirindo um cócara espelho em inglês. E com anos e anos de criação de cócara em inglês, eu fui adquirir o meu primeiro cócara americano e hoje tem 15 anos na raça. É um cão que faz amizade em qualquer lugar que passe. Sem nenhuma dificuldade em se adaptar, vive e venga em qualquer lugar. É um cão de companhia, um amigo pra toda hora. Essa pelagem vasta, ele é um cão jovem, tá? Ele tem apenas 15 meses. Esse pelo, se a gente cuidar, ele chega ao chão. Isso é característico da raça. O cócara espelho americano, realmente, ele deve ter essa pelagem vasta. O dorso é uma coisa muito importante, que também faz o desenho do cão. É levemente descendente do pescoço à garupa. Enquanto o primo inglês é reto. E a outra coisa é esse rabo. A gente nunca deve cortar muito curto. Exatamente por ele ser baixinho, o rabo precisa estar lá no alto pro caçador enxergar ele no meio das folhagens. Então, se o rabo for cortado muito pequeno, o cachorro não tem como ser visto ali no meio do mato. Tá? É super. E as orelhas é importante também. Que, exatamente, pra elas não prenderem nas ramagens, nas folhagens, elas têm que ter inserção muito baixa. Elas têm que ser no nível dos olhos ou abaixo. Pra os galhos não entrarem nas orelhas e machucar o cachorro enquanto ele estiver caçando. Tá? Esse pescoço também é bem longo. Pra ele poder abaixar com facilidade pra pegar a caça e exercer a função dele sem o menor problema. Uhum. Tá? E as patas compridas exatamente pra poder nadar. E o movimento pra cobrir o solo com velocidade e eficiência. Sim. E cores? Quais são as cores? Olha, nós temos duas variedades dentro da raça. Que vale também para o cocker spino em inglês. Que são o particolor, que são cães que têm branco junto com a cor primária. Digamos assim. E tem o sólido, que são os cães que não podem ter branco. Salvo boca, garganta, tá? E um pouquinho no queixo. Aí é permissível. Existem muitas exposições específicas de cocker spino americano. Eu gostaria muito que tivesse. Mas o que acontece aqui no Brasil, infelizmente, é que há poucos criadores dessa raça. A raça realmente não é muito conhecida. A gente, inclusive, acontece muito de sair na rua e as pessoas já perguntarem o que é isso. Se é um cocker com poodle. Já ouvi de tudo. Se é um cocker com shih tzu. E não. São raças completamente independentes, tá? O que que acontece? Pra ter uma especializada, tem que ter no mínimo, pra eu analisar, dez cães da mesma raça. A gente nunca consegue ter isso. Eu quase que teria que levar meu caninho inteiro. E eu nem tenho todos os meus cães com esse estado de pelo aqui. Né? É muito difícil a gente manter um caninho inteiro com essa pelagem. Então a gente geralmente dedica mais atenção pro cachorro que tá realmente em pista naquele momento. A minha ideia era montar um clube especializado. Mas no momento no Brasil, até onde eu tenho notícia, nós não temos nem dez criadores dessa raça. Então o que que a gente vê o cocker americano? A gente vê muito em apartamento, como companhia de idoso, companhia de crianças. Porque ele tem muita paciência e, sobretudo, é muito inteligente pra gente aprender as coisas. Exatamente por ele ter esse gênio ancestral da caça. Que teria que ser cães que aprendem muito rápido os comandos do dono. E além disso, os americanos também, com toda a mania que eles têm de aperfeiçoar as coisas. Eles queriam que ele fosse o mais bonito dos espênios. Pra ter a assinatura do país. Então foi assim que nasceu o cocker americano. E começou cada vez mais a ficar distinto do inglês por tamanho, por conformação de cabeça. Que a gente tem uma carinha, que a gente fala que eles têm uma carinha a mais amassada do que o primo. Que é, o focinho, ele tem que ser a metade do comprimento do crânio. Enquanto o primo inglês tem o focinho do mesmo tamanho do crânio. O máximo que um macho dessa raça, o ideal que ele atinja, são 38 centímetros. E a fêmea, 36 centímetros. Então é um cão muito pequeno. É uma raça que tem tendência a engordar? Bastante. Vou dizer por quê. Como vocês veem, é um cão de muita energia. E por causa dos primórdios, como precisava caçar, às vezes ficava dias sem comer ao lado do caçador em função da caça. O que que acontecia? Eles comiam bastante pra reservar a energia dentro do corpo. Então eles ainda são gulosos. E o que acontece? No tempo de hoje, eles não gastam tanta energia assim quanto gastavam no passado. Então eles acabam comendo mais do que eles precisam. Portanto, é uma raça que vale a pena criar. Com certeza. Principalmente se tiver crianças e idosos em casa. Bem, a gente fica por aqui. Lembrando que se você quiser saber mais sobre uma outra raça de cachorro, escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho.arroba.teverizonte.com.br Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.